É, sei lá, você consegue ser linda de todo jeito Mas com todo respeito, vem ser linda assim perto de mim Ficar aqui bem coladinho Quem não desgruda, você pode chegar Com óculos de grau e com voz de ouca Você fica linda usando qualquer roupa Nem precisa usar maquiagem Teu sorriso já é paisagem Teu olhar me olhando até brilhar Deus te fez como uma poesia Quem quis te colocar na minha vida Eu prometo que da minha parte Vou cuidar e amar essa obra de arte É, sei lá, você consegue ser linda de todo jeito Mas com todo respeito, vem ser linda assim perto de mim Ficar aqui bem coladinho E não desgruda Você pode chegar Com óculos de grau e com voz de ouca Você fica linda usando qualquer roupa Nem precisa usar maquiagem Teu sorriso já é paisagem Teu olhar me olhando até brilhar Deus te fez como uma poesia E quis te colocar na minha vida Eu prometo que da minha parte Vou cuidar e amar essa obra de arte Nem precisa usar maquiagem Teu sorriso já é paisagem Teu olhar me olhando até brilhar Deus te fez como uma poesia E quis te colocar na minha vida Eu prometo que da minha parte Vou cuidar e amar essa obra de arte Vou cuidar e amar essa obra de arte Vou cuidar e amar essa obra de arte Eu estou com essa obra de arte Vou cuidar e amar essa obra de arte O que é isso?